Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, mano. São mais de 1.800 vídeos pra vocês assistirem, se divertirem. Tem 4 vídeos por dia, tirando as vezes que tem uma live, né, mano? Mas enfim, são 4 vídeos, tem shorts, tem nerd hack, tem um vídeo, ia meter por azar e pra gente dar risada gostosa. Dito isso, galera, a gente tá aqui com Papiros da Batata e o rap do Bruno do Encanto. Eu não escolho o que eu vejo, Papiros da Batata e toda a equipe dele. Mano, é incrível. Inclusive, eu gravei também o recentemente do Iron. Tô sempre gravando Papiros e Iron sempre na sexta, mano. Então fica ligadinho aqui no canal e só aproveita, mano. E na moral, ativa a notificação porque você, mano, tem muita gente que não é inscrita e tá perdendo os vídeos, mano. E só tem vídeo editadinho aqui, ó. Todos os vídeos editadinho gostoso, vocês estão perdendo. Então se inscreve aí e é nóis. E lembrando, né, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo oficial do Papiros. Então não esquece de ir lá e comentar. Rafa Nunes reagiu seu vídeo lá. Hashtag MT Curaza. Quero só ver. Então, gente, bora pra tela de react, né, que eu já enrolei demais. Já estamos aqui com a telinha gostosa de react, mano. Tirar a música aqui, ó. Apertar o play e bora lá. Olha, edição esse cara, hein. Beach Iron Master. Esse prelúdio é ruim e nunca saberão. Eita. Pois tudo que vem de mim é uma maldição. A casita não pode cair. Mesmo que eu perca tudo aqui. Eita, moleque. Cresci na família Madrigal. Como todos aqui eu tenho um dom. Mas não me sinto especial. Pois nunca conseguem ver algo de bom. O que eu faço, no que eu vejo. Nos meus olhos e em tudo. Porque com eles posso enxergar seu futuro. Caraca. Caralho. Coitadinho do Bruno. Não deu certo. Coitado do Bruno. O Bruno, moleque. Caraca, gente. Muito incrível, mano. Na moral. Vem de mim, é uma maldição A caceta não pode cair Mesmo que eu perca tudo aqui Pra proteger quem eu amo Eu vou partir Partir daqui, partir pra onde? Sou como uma arma civil Não quer esconder entre as paredes Eu ainda amo minha família Os anos passaram depressa Eu vejo a família aumentar Mas não posso participar Eles dizem, então falamos do Bruno Não, não, não Qual é o problema com o Bruno? Não sei não Começa a acontecer A minha visão Mirável me encontrou Tá suada a sua mão? Ela me diz pra tentar Enxergar o futuro de novo Garota faz tempo Porque eu já Desisti do meu posto Ela me convenceu a tentar Olhar o futuro dos outros Eu tento enxergar Abro meu olhar Mas estou vendo aquilo de novo Continue, enfim Eu não posso olhar Me dê sua mão, vem eu vou te ajudar A casa ainda tem salvação Um abraço junto ao perdão Tem mais uma briga familiar E por pouco eu consigo escapar Na tela que o milagre gerou Agora apagou Eu preciso partir Pois sei o que vão pensar O Bruno é tão ruim É melhor não mencionar Mano, simplesmente incrível Enxergar o futuro Viver isolado Do que ver outra pessoa chorar Igual a vocês Também tenho medo A visão deve ser o segredo Desculpa Eu não escolho o que eu vejo Eles dizem que a culpa é da Mirabel Não foi ela, foi eu E o que disse pra ela fazer Eu sou o culpado do que aconteceu Ainda me ama o que eu pedi Nós vamos juntos reconstruir Nossos laços E até se dar juntos Vamos conseguir Eu nunca fui um ser abismal Eu tenho orgulho de ser Um madrigal Você tá maluco, família? Incrível, mano Incrível Nossa senhora Conseguiu transmitir tudo O que o filme transmitiu, né gente? Então se vocês já assistiram Encanto, gostaram Comenta aqui E principalmente se gostaram Desse rapzinho do Papiros da Batata Beleza? Galera, muito obrigado Se você chegou até aqui, né? Lembrando, o primeiro link na descrição Vai ser o vídeo original do Papiros Então vai lá, mano Deixa o like Comenta Hashtag Rafalia Meteco da Quero só ver, hein? Dito isso Mano Se inscreve Ativa a notificação E, mano E bora maratonar o canal, né? Porque eu falei Eu duvidei Vocês não gostarem São mais de 1800 vídeos aqui Então, gente Muito obrigado Valeu Falou E fui